A Prefeitura de Maringá lançou um assistente virtual no WhatsApp para automatizar a liberação de consultas especializadas, exames e cirurgias. O chatbot, chamado de Doutor Engá, informa os pacientes sobre procedimentos e envia guia de liberação. Aí, com isso, os pacientes podem confirmar ou cancelar o procedimento de forma fácil e rápida, sem precisar ir até a unidade básica de saúde. O assistente virtual envia aos pacientes os dados da liberação, como dia e horário local, além também do guia online. Quando o usuário receber a mensagem, ele poderá confirmar ou cancelar o atendimento conforme as opções de escolha e comandos disponibilizados. Sim, para confirmar, não para cancelar. É algo bastante rápido. Para solicitar o agendamento, para nova data, é necessário entrar em contato com a UBS de referência. Vamos lá. Para o procedimento, o paciente deve apresentar a guia que recebeu no celular, o pedido entregue pelo médico ou o município. Aí, o município reforça que não solicita dados pessoais ou qualquer tipo de pagamento por meio do WhatsApp. Em caso de dúvida, a comunidade pode entrar em contato com a UBS de referência para verificar sobre o agendamento. Os pacientes que não têm WhatsApp serão comunicados por ligação telefônica sobre a liberação dos procedimentos, como ocorre atualmente. Vamos ouvir o que disse o prefeito Ulisses Maia a respeito desta inovação implantada na saúde aqui em Maringá. Mais um avanço da nossa gestão para facilitar a vida dos nossos usuários da saúde. A partir de agora, ele não vai precisar ir na unidade básica de saúde, ir lá no posto de saúde, para tirar a guia da consulta especializada, da cirurgia, do exame, que era entregue para o paciente e ele levava até o médico. A partir de agora, isso será feito através do WhatsApp. A pessoa vai receber o WhatsApp e daquilo ali, ele já tem a liberação para fazer o atendimento. É a nossa gestão evoluindo nos cuidados e na atenção da nossa gente. Vamos lá, 6h34. Repita. 6h34. Vai lá, José, já vou com você de primeira. Paulo Caetano, essa aí é o famoso chamado telemedicina. Esse tipo de assistente virtual já existe em algumas cidades, algumas capitais já utilizam esse tipo de serviço e o Maringá está adotando esse tipo de serviço também. Nós temos que ponderar em duas situações. Hoje nós temos um problema muito sério de saúde na cidade de Maringá, não só problemas climáticos, como a gente viu ali, ou o Calazão, você pode até falar, problemas que não dão prioridade, mas a saúde hoje precisa de uma atenção muito especial. lógico que isso seria para desafogar hoje, vamos dizer assim, a fila que tem hoje nas UPAs, nos postinhos, na UBS e assim por diante. E também para tentar diminuir esse formato de, vamos dizer assim, demora, ou até mesmo da falta de médicos ou de profissionais suficiente para atender a população que procura as unidades, a gente vê tantas reclamações, pessoas às vezes ficam lá duas, três horas para poder passar por um clínico geral para depois ir para as suas especialidades. Só que, louvável, parabéns, é muito legal, muito bom. Só que aí nós estávamos conversando aqui, aí surgiu um questionamento, e se der um pau nesse aplicativo? E se você agendou a consulta naquele momento que você está ocupando lá o espaço para um médico atender ou algum profissional, e se der algum pau, cair a internet, ou se a pessoa do outro lado não souber mexer com isso, o que vai virar isso? É a pergunta que eu faço, né? Estou sendo pessimista? Não. Isso acontece? Pode acontecer qualquer tipo de problema? Pode acontecer qualquer tipo de problema. E acontece realmente, às vezes, com quem mais entende. Só que, por outro lado, eu acredito que já o aplicativo, a telemedicina, vai resolver muito o problema da saúde em Maringá. Regiane, eu vou perguntar uma coisa para você agora. Todas as vezes que a gente fala de procedimentos na saúde, a administração sempre diz o seguinte, que muita coisa atrasa a fila por conta de gente que marca e, de repente, não comparece. Marca, não avisa que não vai. Marca o procedimento, marca a consulta, não avisa que não vai. E a gente acaba perdendo esse espaço e esse procedimento. Talvez esse tipo de agendamento aqui vá facilitar e melhorar essa condição no seguinte sentido. Eu vou ter contato com a pessoa e saber antecipadamente se ela vai ou não participar ou vai estar presente naquele procedimento que foi agendado. Pelo menos é o que eu imagino. Bom, é o que a gente espera, né? Mas quando a gente começou a falar desse assunto aqui, me veio à cabeça exatamente isso. As pessoas vão ter o senso de responsabilidade de cumprir com o que se programaram ali e ir até a consulta? O que muito acontece? Se surgiu um problema, chegou uma visita, não acordei, não sei o quê. E passa. E outra pessoa perde a oportunidade de ter uma consulta médica ali. Tem outra situação aqui, Paulo, até queria falar realmente o que o Zéias acabou de dizer. De telemedicina, é um atendimento mesmo, o Zéias, que era feito com o médico, assim, de coisas básicas, virtualmente ali, para não exatamente isso daqui. Mas ele vai ter que passar por uma pessoa que vai avaliar se é o clínico, se é o não sei o quê, para agendar essa consulta. Mas esse aqui é só agendamento. Não, vai ser uma guia só que vai ser ali, você vai dizer sim ou não, se você vai à consulta ou não, é uma coisa mais direta ali, entendeu? Ah, então eu entendi que já era outra coisa. Não, é um agendamento, de fato. Não, ele é só um agendamento. Então é outra coisa. Não, ele não vai ter análise de guia, nem absolutamente nada ali. Então ele sai do médico, o médico passa, a guia vai ali. Em vez de você ir ligar lá ou ficar esperando dentro da UBS para você fazer esse agendamento, vai ser tudo no teu celular, em casa, bonitinho. Aí cabe, assim, Paulo, a responsabilidade de cada um. Ó, gente, planos de saúde já trabalham dessa maneira, tá? Exatamente, não é uma novidade. Planos de saúde já trabalham. Clínicas, clínicas com vários... Se a gente imaginar que isso, de fato, pode ou não, não é mais um teste, porque planos de saúde já trabalham desse jeito. Calasana, já vou te ouvir. Eu acho excelente, né? Acho que, diferentemente do que foi comentado anteriormente, acho uma medida excelente, necessária, importante para agilizar, para modernizar. Mariguel tem umas coisas estranhas, né? Porque esse ano que a gente foi modernizar o nosso sistema de estar, para uma cidade que se gaba tanto, até o começo do ano, se eu regularizar o estar, tinha que ter dinheiro, entendeu? Não aceitava cartão, não aceita pix, não aceita com dinheiro na mão, é um negócio que não cabe mais, tá? Então, assim, uma medida boa essa. A gente está modernizando os serviços públicos. Sensacional. Parabéns para a administração. Muito bom. Só tenho elogios. E quero só fazer um comentário, Paulo, né? Aqui o vice-prefeito Edson Escabora mandou uma mensagem para mim via Edivaldo, né? Dizendo sobre a questão da pauta anterior, que as usinas fotovoltaicas serão colocadas, serão pagas exclusivamente com o dinheiro da economia. E aí, só lembrando que foi exatamente a minha primeira fala, que se a gente demonstrar que o tempo de retorno é um tempo curto, está justificado, pode ser feito agora, imediatamente. Não tem nenhum problema se o tempo for curto, se for de fato do modo como o vice-prefeito Edson Escabora escreveu aqui para mim, parabéns, sucesso, né? Não tem nenhuma objeção. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Eu acabei comentando sobre a telemedicina, que eu achei que tem um projeto na Câmara de Vereadores para a telemedicina, para a instalação da telemedicina aqui na cidade de Maringá. Inclusive, se não me engano, foi o delegado Luiz Alves e mais um outro vereador que propôs esse tipo de modelo de atendimento para facilitar ainda mais o atendimento. Mas o assistente virtual, gente, pelo amor de Deus, vai resolver em parte o problema do agendamento e da saúde em Maringá. Se for desse formato que vocês estão falando aqui, realmente eu sou a favor e eu acho que já tinha que ter implantado isso. Sim, exatamente. Edivaldo Magro. Um abraço aí para os cabora, para me usar como garoto de recado, viu? Um abraço. O cabora é um cara que eu tenho a meu respeito. Isso já existe. Usar como recado, tudo bem, mas aí como garoto, eu não sei. Sou vovobó, sou vovobó, sou vovobó, sou vovobó. Meu Deus do céu. Estou fazendo uns bicos aí agora. Na verdade, isso já existe desde 2016. Não tem novidade nenhuma nesse troço aí de app via WhatsApp. Já existe desde que o mundo é mundo. Isso era mesmo. Há muito tempo a ser anunciado com essa pompa e circunstâncias. Mas é importante, eu também defendo esse tipo de tecnologia, porque cerca de 30% das pessoas não comparecem às consultas no SUS. É um absurdo como isso atrapalha os protocolos de funcionamento das unidades básicas, que é a atenção primária. Esse número de 30% às vezes me incomoda. Será que 30% de fato não comparecem? Não. Até existem umas explicações. O cara que precisa de uma consulta com alguma urgência, ele acaba encontrando um outro caminho ou até pagando. Pode até acontecer isso. Mas a gente não consegue mensurar muito. 30% são gente que estariam com uma urgência absurda. Não, mas vamos trabalhar com os 30%. Não, consulta básica. Das pessoas que não comparecem ou das pessoas que ficam esperando? Elas não comparecem. Elas marcam, recebem. Mas não cancelam. Isso que é o que existe. Nas unidades de base, se liga para as pessoas. Quando você não tem um sistema desse, a pessoa é aletada. Às vezes, hoje é mandado para o WhatsApp de forma, né? Imagino que todo esse sistema aí vai ser informatizado. Eu acredito que não deve ter um cidadão. Não, vai ter um cio, não, ali todo informatizado. Eu acredito que vai ser, não fica claro muitas vezes, não sei se o reviso foi. Não, vai ser objetivo sim ou não. Isso já existe há muito tempo. Assim como o próprio Carlos Zan disse, a gente demorou muito para avançar para o estado eletrônico, mas foi uma luta começar lá em 2018 nessa gestão. É importante reconhecer isso. Mas, enfim, é um avanço importante. E com relação a isso, viu, Zé? Eu acho que a tecnologia hoje está muito acessiva a todo mundo. E pode cair, pode faltar energia, pode acabar a bateria, entendeu? Mas eu acredito que vai ter uma espécie de backup, ou por telefone, né? Eu acho que quando você estiver perto, além de mandar para o WhatsApp, vai ter um outro backup, considerando uma circunstância excepcional, né? Quando você tem um caso de alguma situação em que pode exigir a intervenção. Mas é importante. Acho que as tecnologias, né? Tem, apesar da demora, se você considera que isso já existe há uns 10 anos, talvez não 10, mas já faz muito tempo, agora a gente... A prefeitura tem uma capacidade, desculpa, Regiane, a prefeitura tem uma capacidade para armazenamento de dados gigantescos. O Divaldo conhece aquela estrutura gigantesca. E melhorando agora, tem investimentos que de 23 milhões... Então não é essa questão do backup aí, de guardar essas informações, porque de fato vai aumentar bastante a quantidade de informações. O cidadão conversando pelo chat ali, direto com o pessoal da saúde, vai aumentar. Mas quanto a isso, eu acredito que durante muitos anos a prefeitura não tem nenhum problema. Só para a informação, talvez o backup seja esse aqui, ó. O mesmo procedimento para quem não tem WhatsApp, né? Que serão comunicados por ligação telefônica sobre a liberação dos procedimentos, como ocorre atualmente, tá? Eu estou usando aqui, eu sou mais uma vez aqui garoto, idoso de recado. Para quem que é esse? Segundo o Escabora, viu, mandou lembrar você que não é telemedicina. Eu acho que ele já merecia dar uma... Já merecia uma crítica também. Já está forgando, né, Escabora? Não, já, já está esclarecido. Ô, Paulo. Então, você já não está ouvindo o programa, alguém mandou uma mensagem, o José já se corrigiu aqui no ar, né, que ele apenas se confundiu com o projeto de lei que está na Câmara. Mas assim... Entendeu? Esse aí agora deu. Posso falar agora? Foi no vazio. Vai. É o que eu estou falando. Obrigada. Vai. Nunca, 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 nunca irão acabar as filas, não adianta. A gente repete a mesma coisa. Quando se fala em saúde, nunca tem dinheiro suficiente, nunca tem profissional suficiente, nunca. Isso nunca. Você pode melhorar a situação, sim. Aí entra realmente o senso de responsabilidade de cada um. Como disse o Edivaldo aqui, não vai, não cancelou. Ligue e cancele a tua consulta, abre espaço para outra pessoa. Agora, Paulo, eu vou lembrar aí os profissionais que devem ser melhor valorizados, né? Tanto pelo Estado, pelo Governo Federal, por todos os profissionais da saúde precisam ser melhores. Todas as vezes... Essa é a derivação da falta. Peraí, peraí, peraí. Aí não cabe a sua... Mas é que... Não. Não, isso é a derivação. Aí não é o tema. É que todas as vezes que a gente... É que todas as vezes que a gente... Aproveita. Só para fazer aqui, eu preciso fazer isso. Gente, eu tive uma experiência com o SUS muito feliz. Muito feliz. Então, todas as vezes que a gente entra nesse assunto, eu preciso fazer essa fala. Todas as vezes. Não tem como não fazer isso. A baixa complexidade no SUS, a gente, de fato, tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Às vezes demora para o atendimento, porque é um gargalo mesmo. Muita gente na baixa complexidade. Então, se você procurar por uma consulta numa segunda-feira, tem gente ali que talvez nem precisasse daquela consulta, mas está lá. Então, você cria uma dificuldade. Na alta complexidade, não existe espera no SUS. As coisas são muito rápidas. E eu falo isso sentado na janela, vendo as coisas acontecerem. Aconteceu comigo. Então, eu sei, posso falar com bastante propriedade. Na alta complexidade, o SUS é espetacular. Não há aqui como criar caso. Talvez uma ou outra pessoa, por conta de documento, pode ter sofrido. Mas, no geral, o SUS, na alta complexidade, funciona e funciona muito bem. Sim. Funciona. Tudo bem, Sr. Paulo. Aplaudido, concordo, ingênuo, número e grau. E você deu um testemunho pessoal, porque você é muito avalizado. Não, mas é que às vezes a gente fica criticando uma coisa sem saber. Eu acho que nunca nos criticamos uma coisa. Não, 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 não. Não estou falando vocês. Não, quem ouve. Eu estou falando que às vezes você cria juízo de valor nas pessoas, e as pessoas começam a criar juízo de valor por conta de uma fala pontual. Eu estou com um comichão aqui para falar um negócio. Ah, vai. Então, cara. Não, que essa questão aqui de a gente aceitar que fila sempre vai existir. Isso é muito cultural. Você não tem que rever essa fala. Eu também acho, mas é assim. Isso me incomoda muito. Toda vez se fala. É fila na creche? É fila de espera? Não, não, não. Nós temos que começar a rever isso. É inaceitável que a fila... Mas a gente vai aceitando isso e o Calazão como uma cultura. Ah, isso é normal. Fila é aquela síndrome do vira-lata, né? E aí, tipo, a população... A gente tem que parar com esse conceito de que nunca vai acabar. Parece que é normal, né? Quando se chama fila, está gigantesca. A gente aceita isso como normal. Não é normal. Não, eu concordo. A população que usa o serviço público, já já fica com semente. Então, eu tenho que ir ao médico, às vezes, para uma consulta e já perde o dia todo de trabalho. Ela não tem saída. Não é uma crítica à pessoa. Mas estou dizendo pela questão da normalização. Não é mesmo. E aí, o investimento em tecnologia, como essa questão do chat, enfim, são situações que vão resolvendo. E precisa de mais, né? Porque acho que a gente tem... Melhorou muito, mas a gente tem capacidade para melhorar mais ainda. Só lembrando uma coisa, né? Só no Brasil nós temos um serviço público que é custeado pelo governo. Você vai fora do país, você vai em qualquer outro país, se você precisar da saúde pública, você tem que pagar e paga muito caro para ter saúde pública. Exatamente.